E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauri No vídeo de hoje, continuamos com a nossa série de LEGO Star Wars 3 Rapaziada, e sem mais longas, vamos acessar aqui então A nossa queridíssima Separatist Assault Que a gente tá fazendo aqui na nossa série, né Onde a gente já fez aqui o Malastare E a gente pode ir para os outros planetas que estão em azul, galera Sim, então a gente tem esse monte de planeta que tá piscando azulzinho aqui pra gente fazer Vamos fazer aqui então o Geonosis Aqui no Geonosis a gente vai ter que fazer A República tá controlando, né Então a gente vai ter que fazer a boa destruindo isso Eu vou pegar aqui o Step, acho que vai ser mais interessante E vamos lá rapaziada, vamos nessa na loucura Beleza, nossa, peguei o carinha mais devagar possível, né Possível Bom, a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que destruir aquele Command Center lá Que a gente tem pra detonar Deixa eu ver onde é que tá o Command Center Tá todo mundo vindo pra cá, ó A gente precisa detonar ele Então a gente vai fazer o seguinte Vamos começar detonando aquilo ali A galera vai atirar em nós Mas a gente não leva dano Então é na tranquilidade, rapaziada Pra gente fazer isso Beleza, um já foi A gente já vem aqui Já pega uma grana violenta já Temos grana infinita Então aqui já tá feito Deixa eu ver onde é que tá vindo mais o outro ali Ah, o outro ali A gente vai precisar de bombas Eu não sei se esse meu carinha aqui tem bomba Vamos dar uma olhada Ah, ele tem bomba Muito bom Deixa eu ver se dá pra quebrar aqui Dá pra quebrar aqui Perfeito Então a gente pode fazer a bomba Boa aqui também Já vamos pegar a grana Tá, aqui já foi Essa ali a gente não precisa detonar por enquanto Ele tá recebendo Tô procurando a moto Cadê a moto? A moto tá aqui Beleza, agora a gente vai lá pro outro lado Sai seus trouxas Tem isso aqui que a gente precisa fazer a boa também Vamos nessa Aqui a gente vai desligar O campo de força, né Pra deixar melhor pra nós E eu já vou detonar o campo de força Porque senão eles vêm e ligam de novo o campo de força Tá, rapaziada? Aí vocês estão ligados que não é legal A gente deixar o campo de força ativado aqui Não consigo É mais forte que eu pegar as moedinhas Agora a gente pode detonar isso aqui Na tranquilidade E taca, cara Mais um que se foi Beleza Pô, cadê a minha motinha? Pô, os caras detonam a moto da gente, né? Pacabane O jeito que carinha anda é muito engraçado Tá Cadê o outro? Tá aqui do outro lado Canhão atacando em nós aí Que vergonha Esse daqui é o mais fácil, na verdade Beleza Vai ser tranquilinho essa daqui, rapaziada Vamos só arrebentar esse aqui Na tranquilidade Sai pra lá Sai pra lá E já era Beleza Não precisa nem desligar esse campo de força Já tá livrão, já E agora é só a gente vir aqui pro meio E tacar Bomba Atirar Como se não houvesse um amanhã E a gente completa Mais uma fase do separatista, rapaziada Olha aí que tá na tranquilidade Na tranquilidade que a gente tem pra fazer E aí, galera Como é que vocês estão? Vocês estão bacanas? Vocês estão tranquilos? Estão aí de férias? Ou já começou as aulas pra vocês? Ou tá em aula ainda pra vocês, né? Eu acho que esse ano não vai ter férias, né? Será que vai ter férias esse ano pra vocês? Acho difícil, hein? Vocês passaram dois anos aí em casa, pô 40% Já estamos abaixo de 40% E rapaziada, não esquece Deixa aquele like Compartilha esse vídeo com os amigos E se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Isso ajuda demais na divulgação do vídeo E do canal, rapaziada Faz toda a diferença Nossa, tá todo mundo atirando em mim dos dois lados Que violência Separatist Wins Mais uma missão completada Com sucesso, rapaziada E eu vou ficando por aqui Não esquece Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que tem mais séries e vídeos aqui no canal Fica por aqui Valeu, até mais E fui E se inscreva no canal 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 Obrigado.